Então, hoje em dia a gente vai conferir o Detective Comics 1030, com o Damien aqui apavorando e os vigilantes sendo caçados. Vem conferir comigo. Sejam bem-vindos a Caverna do Mossego, meu nome é Fábio e hoje então vamos falar sobre o Detective Comics 1030. Edição que continua os eventos envolvendo o vilão Espelho, que não aparece tanto, aqui aparece um pouquinho, mas que tem o seu foco aí na figura do Damien também. Sendo que o Damien aí é o garotinho que está contrário ao seu pai a partir de agora e está com um arquivo de casos inexplicáveis. Essa edição é escrita pelo Peter J. Tomasi e nós temos aqui a estreia da brasileira Bilks Evely nos desenhos, sendo que ela vai ficar mais algumas edições que estão fazendo essa parte do Detective Comics. E os desenhos da Bilks são muito bons, eu gostei bastante aqui e já adianto de cara. Antes de eu fazer um resumo com spoilers aqui, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal. E aqui é um bom local para você ficar muito bem informado no universo morcego. A história vai começar então com um pesadelo do candidato a prefeito de Gotham, o Nakano. Pesadelo esse que envolveu o momento onde o seu parceiro foi morto e ele perdeu o seu olho. Esse pesadelo tem tudo a ver com os medos recentes e a raiva que Nakano sente em relação aos vigilantes de Gotham. Que todas as pessoas acabam sendo colocadas no meio entre batalhas de heróis contra vilões. E os cidadãos de Gotham acabam levando a pior. O que é algo que então o Nakano como prefeito quer tentar impedir futuramente. Para a história então passar depois para o Batman relembrando o momento quando o Robin, especificamente o Damien Wayne, deixou o manto do menino prodígio e acabou saindo na porrada com o Batman. É o momento que o Homem-Morcego pondera tudo o que aconteceu com o garoto. E porque ele tentou deixar o Damien ter o seu tempo para poder conversar com ele depois. O fato é que esse tempo dado acabou colocando o Damien então num caminho contrário ao do seu pai. Mas o nosso protagonista estava indo para um encontro com outros vigilantes de Gotham, visto o chamado deles. Pois todos os vigilantes aqui haviam sido emboscados por uma espécie de milícia que estava caçando os vigilantes. Inclusive o Batman relata a experiência que ele teve que a gente viu na edição passada. Ressaltando que toda essa furia contra os vigilantes vinha também de Christopher Nakano, o candidato à prefeitura. Quase no final do converso o Batman descobre que nenhum dos membros ali do local tinham agendado aquele encontro. Que na verdade é uma armação do espelho para pegar os vigilantes. Fazendo então com que todos saiam correndo do local para evitar a turba violenta. Enquanto isso nós vemos o Damien olhando para o arquivo de casos inexplicáveis. Vendo vários momentos ali que foram escritos pelo Bruce Wayne. Que até então não haviam sido resolvidos pelo nosso protagonista. E um caso que chama atenção no Damien é uma tentativa de assassinato contra o Batman. Ou melhor o Bruce Wayne e contra o Alfred. O que faz então com que o garoto vá atrás de pistas para tentar desvendar este caso. Fechando então a edição aqui com o Damien dizendo que o seu pai está velho e devagar demais. E que ele já sabia como tentar resolver o caso que o Batman nunca resolveu. Vamos continuar sempre lembrando que a primeira postagem tem muito quadrinhos com desconto. Dá uma olhadinha aqui para o hotel que agradeceu o bolso. Está rolando promoções aí, dá uma olhadinha. E se for fazer suas compras na Amazon ou em qualquer loja da internet. Use o meu link que está aparecendo na sua tela. Que dessa maneira você me ajuda a manter este canal aberto. E eu me focar totalmente nele. Meu muito obrigado. Bom, uma edição bem simples, direta ao ponto. Mas que ao mesmo tempo ele cria várias linhas de narrativa. Que eu acabei ficando bem interessado na trama em si. O fato de a gente ter a recapitulação de tudo que envolveu o Robin nos Titãs. Todo o pau que o Batman levou. Acaba sendo benéfico para nos situarmos em toda a relação que envolve pai e filho agora. E bem na verdade tudo que me interessa mais em Tech TV Comics agora. É ver como é que vai ser resolvido esse embate entre o Batman e o Robin basicamente. Que talvez não seja um embate necessariamente. Talvez seja na verdade uma maneira do Damien mostrar que ele é melhor que o Batman. Pois como a gente viu aqui ele olhando o arquivo de casos inexplicáveis. A gente vê vários casos que o Batman não resolveu. E o Damien querendo então resolver esses casos. Pelo menos é o que diz ali no final da trama. Ou pelo menos é o que eu senti né. Então realmente eu acho que vai ser uma maneira da gente aí ver o Damien tentar se perfazer né. Se colocar acima do seu pai. O que muito me chamou a atenção nessa questão também é o arquivo de casos inexplicáveis especificamente. Aquela página que a gente tem. O arquivo inteiro aberto ali com os desenhos da Bilks que estão muito bonitos ali. Destacando vários momentos ali onde o Batman teve problemas de resolver. Nos traz exatamente como é que é esse arquivo por agora. O arquivo lá do tempo do Grant Morrison ele falava de coisas muito mais extraordinárias né. Que eu não duvido que ainda tem ali no arquivo de casos inexplicáveis. Mas aqui a gente vê que esse documento aqui se centra em coisas um pouco mais mundanas. Como por exemplo no passado das edições aí do Pita de Tomás que a gente viu por exemplo o ceifador também sendo descrito no arquivo de casos inexplicáveis. Então esse é um fator importante para a gente saber exatamente como é que as coisas vão seguir. Como é que funciona esse item por agora. Porque eu acho que ele vai ser explorado mais para frente em outros momentos também. E fica o destaque na investigação do Damien ali quando ele vê então alguns arquivos ali assinados por algumas pessoas. Onde a gente vê a referência ao Ed Brubaker e o Greg Ruka. Uma fantástica referência aqui do PTG Tomás porque são dois grandes escritores. Que não só passaram pela revista do Batman mas passaram pelo Detective Comics também. E fizeram boas fases nessas duas revistas. E além disso eu tenho o grande Gotham Central também. Então essa referência para mim foi ó show de bola. Foi aquela cereja ali no Sunday. Para a gente chegar então nos outros dois plots ali que estão ocorrendo. Que é a questão do Christopher Nakano ali. Toda a sua raiva em relação aos Vigilantes. Que é uma coisa rápida ali que acaba fazendo a gente talvez duvidar. Ou pelo menos associar a figura do Nakano com o Espelho. Até porque o Espelho é o vilão que está criando essas milícias para ir atrás dos Vigilantes. Mas que eu acho que provavelmente um é um e o outro é outro. Eu acho que não é a mesma pessoa. Estou chutando aqui mas eu acredito que não é. Mas a dúvida de quem é essa pessoa né. O segredo que está por trás disso está me chamando a atenção. Para depois ali então a gente ter também o Batman conversando com a Bat Família né. A galera toda conversando sobre todos esses problemas envolvendo essa questão da caça dos Vigilantes. E foi muito bom ver a galera reunida ali. E ver as pessoas que estavam ali especificamente a Cassandra caindo como Batgirl. Não está escrito que ela é Batgirl pelo que eu me lembre. Mas ela estava usando o símbolo ali normal. Está com as orelhinhas também de morcego. Está muito legal ver a Cassandra voltando a ser Batgirl. Ver o Duke Thomas também que está meio sumido. E ver a própria Batwoman aparecer ali foi legal. A Batwoman estava muito em escanteio envolvendo a Bat Família como um todo. A gente não via ela aparecer tanto. O Peter de Tomás que está resgatando um pouco ela recentemente com a Tech TV Comics lá da Guerra Coringa. E agora então ela interagindo muito mais proximamente com essa galerinha da nossa querida Bat Família aí. Então isso é um ponto positivo também na trama. E é um ponto positivo no universo do morcego como um todo. E a interação também dos personagens é boa ali né. Ver o Batman não sendo tão babaca assim né. Não sendo tão mandão ali conversando com a galera tranquilamente. É uma coisa que eu gosto também né. Eu gosto quando o Batman é mais tranquilo, mais clean. Eu só achei que ficou meio estranho o fato da Batgirl ali. A Barbara Gordon está ali. Porque ela meio que já estava se concentrando a ser a oráculo nas revistas principais do Batman. Mas também ela pode ser qualquer coisa na verdade. Ela pode ser oráculo, pode interagir com o Batgirl e as coisas vão indo. Então não acredito que seja um problema também né. É estranho mas não é um problema. É aquela coisa que envolve o Homem-Inverso né. Pode usar a Batgirl daquela maneira, pode usar de outra maneira também. Então vai indo né. O Homem-Inverso não começou ainda tá. Só pra destacar. Mas isso é um exemplo que a gente pode ver em relação a interação de personagens aí em revistas diferentes. Então é uma boa construção feita pelo Peter Jay Tomasi. Aliada aqui com um bom desenho da Bilks Evider. A artista brasileira mandou muito bem. O traço dela já estava aparecendo no universo do Sandman. Mas ao mesmo tempo é muito bom ver ela interagindo e desenhando o Batman em uma das revistas principais do Homem-Morcego. Desejo ela muito sucesso aí. Que ela continue fazendo um trabalho muito bom tal qual ela faz agora. Então vamos acompanhar. O Damian tá indo muito bem. O Peter Jay Tomasi é o cara que sabe escrever o Damian na minha opinião. E vamos ver todo esse lance com o espelho. Esse personagem tá sendo interessante hein. O que que você achou dessa edição? Gostou, não gostou? Achou que faltou alguma coisa? Ou curtiu exatamente o que o Peter Jay Tomasi tá fazendo com todos esses personagens? E gostou também do trabalho da brasileira aí da Bilks Evider. Traga seus comentários aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Bem como aproveita e deixa o morceguinho pra se emburizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. E nisso tudo curta, compartilha e se inscreva no canal. Se você é novo ou nova marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. É isso eu ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e do Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima e fui.